Olá, então vamos conhecer o que nós vamos aprender hoje, então vamos lá! Agora que nós já conhecemos o que nós vamos estudar, então está na hora de estudar! Agora que já conhecemos os conteúdos, a habilidade do nosso eixo, vamos ver o que nós vamos estudar mesmo, aqui, vamos ler aqui, a organização dos acontecimentos se faz por meio da passagem do tempo, compreendendo o que se fez antes, se faz durante e fará depois, ontem, hoje, ontem, amanhã, se é dia ou noite e etc. Ontem, hoje, amanhã, dia, noite, antes, durante, depois, tudo isso vamos estudar, vamos entender quando foi ontem, quando vai acontecer que é amanhã, o que está acontecendo agora é hoje, mas vamos para um exemplo aqui. Olha o ontem, o hoje e o amanhã, olha o tempo, o dia, a noite, olha a imagem do dia, olha a imagem da noite, né? O antes, o durante e o depois, tudo isso vamos conhecer, você já entendeu quando é que acontece? O antes, aconteceu, o durante, acontece agora e depois que vai acontecer. Para você entender melhor, nós vamos para mais um exemplo, para você entender melhor, vamos lá. O tempo passou, como podemos medir o tempo? Olhe só alguns instrumentos usados para medir o tempo, olhem só o que nós temos aqui. Nós temos calendários, o calendário, para a gente situar no tempo, na semana, no dia, os dias da semana. Nós temos também o relógio, para a gente ver qual é o tempo do horário, que horas são, né? Esse tempo, a gente conhece lá no relógio, o relógio de ponteiro, esse é o relógio de ponteiro. Mas também temos relógio digital, aquele que não precisa de ponteiro. E temos a ampulheta, que é já bastante conhecida, antiga, mas é muito interessante, né? Quem não conhece, essa é a ampulheta, aqui, que é para a gente conhecer agora, quem não conhece, né? Isso daqui, eles são instrumentos que nós usamos para identificar qual é o tempo que a gente está vivendo, se já passou, se é agora, se ainda vai ser. Mas vamos para mais um exemplo, para você entender melhor. O relógio e o calendário são excelentes instrumentos para nos orientar no tempo. Qual deles você utiliza para marcar o tempo e organizar suas atividades diárias? Como se levantar, ir para a escola, sair da escola e etc. Como você usa esse instrumento? Vamos ver. Olha só, unidade de medida de tempos marcado pelo relógio. Como eu vou entender quando o relógio marca a hora? Mas ele também tem a escrita, por extenso e abreviatura. Quando eu falo de hora, hora e minuto, né? Lá no relógio, marca a hora, marca o minuto, né? Mas quando eu quero escrever a hora, só a abreviatura dele, a hora é a abreviatura, é o H. Quando eu falo de minuto, é só essa escrita, a abreviatura só. Eu não escrevo ele todo. Por extenso e abreviatura. Quando eu quero encontrar, quando eu quero escrever por extenso, é dessa forma. Mas vamos para o próximo exemplo para você entender melhor isso. Olha só o relógio. O tempo, a hora, minutos, segundos, vamos entender. Que um dia, um dia todo, ele tem 24 horas, é, para dar a volta todinha no relógio. E uma hora? Quanto tempo tem uma hora? 60 minutos. É, hora, minutos, né? E um minuto? Tem quantos segundos? Também tem 60 segundos. Então, um dia tem 24 horas, uma hora tem 60 minutos, e um minuto tem 60 segundos. Entenderam? Aquele relógio que você tem na sua casa, está na hora de aprender. Olhem só mais esse exemplo que você vai entender melhor. O relógio de ponteiro, né? O relógio de ponteiro aqui, e o relógio digital. Aquele que você também já conhece, né? O relógio de ponteiro, ele tem os ponteiros que marcam a hora, e o ponteiro que marcam os minutos. Nesse caso aqui, olha, já tem uma seta que mostra o ponteiro das horas. O ponteiro da hora é aquele menor. Olha aqui, ó, é o menor. E o ponteiro dos minutos é aquele maior, né? O da hora é o menor. Então, nesse relógio aí, que horas está marcando? Está aqui, 8 horas e 20 minutos. Esse ponteiro, esse relógio de ponteiro está marcando este horário. Já lá no relógio digital, né? Aqui o relógio digital já vem com a hora dizendo, né? Horas e minutos. Ele não tem o ponteiro mais, né? Mas ele está dizendo que são 2 horas e 50 minutos. Ó, aqui, ó, mostrando. Então, tem vários tipos de relógios. Podemos identificar, desde que a gente conheça a hora, com o ponteiro, que o pequeno marca a hora e o grande marca o minuto. Então, vamos ver se você aprendeu mesmo. Se você já entendeu. A gente vai para uma perguntinha assim, que é para você ver se você entendeu. Hora e minutos. Vamos lá? Vamos prestar atenção nesse relógio aí, para ver se você consegue responder junto comigo? Então, vamos lá. Nesse próximo exemplo, aprendendo as horas. Olha só. Observe o relógio abaixo e responda. Os números vão de 1 até que número? Olha essa primeira pergunta. Você vai vendo o relógio todinho que vai de 1 até um outro número. Ele dá a volta no relógio. Quantos ponteiros? Quantos ponteiros tem o relógio? É? O que marca a hora? Nesse caso, o nosso é o que marca a hora e o que marca os minutos. E tem os ponteiros. Quantos? Como são os ponteiros? Então, vamos lá. Nesse relógio, nós temos só... Vamos marcar a hora e minutos, tá bom? Já entendeu? O número vai de 1 até quanto? Quantos ponteiros? Como são os ponteiros? Vamos ver se você respondeu certinho. Muito bem. E você já estava lá, marcando, contando. Que os números vão de 1 até o 12. É a volta que dá todilha para completar uma hora. Quantos ponteiros? O que marca a hora e o que marca o minuto. Então, nesse caso aqui, 2 hora e minuto. Como são os ponteiros? Observou? Que um é grande e o outro é menor. Então, um grande e o outro é pequeno. Muito bem. Já entendeu? Já está começando a entender, né? Então, vamos para o nosso próximo exemplo. Enquanto o ponteiro grande dá uma volta inteira, O pequeno vai de 1, pontinho, pontinho, ao, pontinho, pontinho. Você vai responder. E o ponteiro pequeno marca o quê? E o ponteiro grande marca também o quê? Está pensando? Está calculando? Está fazendo comentário em casa? Então, vamos lá ver se você respondeu isso daí mesmo. Muito bem. Olha só. Enquanto o ponteiro grande dá uma volta inteira, O ponteiro pequeno vai de um número ao outro. Enquanto o ponteiro grande dá a volta inteira, O ponteiro pequeno vai mudando de um número para o outro. Foi isso mesmo, que ele vai de hora em hora, vai marcando. Enquanto o ponteiro grande dá os minutos, O pequeno vai dando de hora em hora. E o ponteiro pequeno marca o quê? Marca as horas. O ponteiro pequeno marca as horas. E o ponteiro grande? Os minutos. Muito bem. Vamos para uma próxima para você entender melhor. Olha esse relógio despertador, né? Tem vários tipos de relógio. Então, o relógio está marcando quantas horas aí? Já? Já? Encontrou? O ponteiro pequeno está apontando para qual número? E o ponteiro grande? Está apontando para que número também? Para eu saber isso, para ver se você respondeu certinho aí, Já discutiu? Já falou para a mãe? Já falou para o pai? Já respondeu? Então, vamos ver se está certo. Isso mesmo. O relógio está marcando três horas. E o ponteiro pequeno está apontando para o número três. Por quê? Porque ele marca a hora. Ponteiro pequeno marca a hora. E o ponteiro grande está apontando para o número doze. Direto que marca a hora exata. Então, está aí a resposta do relógio despertador, que está marcando três horas. Agora, vamos continuar descobrindo esse tempo. Como é que eu encontro? Como é que eu me encontro no tempo? Medida de tempo. Agora, nós vamos passar para o calendário. Presta atenção aqui, olha, o calendário. No calendário, nós vamos descobrir que conforme as horas, vai ter os dias, a semana, o mês, o ano. Então, vamos descobrir aqui, olha, vamos ler aqui, você vai entender melhor, que no calendário eu tenho o dia. O dia, que é igual a 24 horas. Temos a semana. Quantos dias tem a semana? Sete dias. Sete dias. E o mês? Lá no calendário também marca o mês. O mês, ele pode ter 28, 30 ou 31 dias. Ah, mas está faltando ainda uma explicação, né? Por quê? Tem mês que tem 29 dias. Nesse tempo que tem nesse mês, que é o mês de fevereiro, que tem 29 dias, esse ano nós conhecemos como ano bissexto, porque ele vai ter um dia a mais, que será 366 dias. Mas, quando não tem esse mês de 29, o ano tem 365 dias. Ele só vai ter 366, quando esse mês de fevereiro, que acontece de 4 em 4 anos, tem um dia a mais, tá? Entendido essa parte, já conheceram o dia, hora, dia, semanas, mês, ano, ano bissexto, né? Que tem aquele ano, que é aquele dia a mais no mês de fevereiro, tá? Vamos conhecer mais um pouquinho desse tempo. Agora, esse tempo pode ser mais de um mês, dois meses, três meses. Vamos lá conhecer comigo um pouquinho mais? Então, medida de tempo. E olha só, essas palavras especiais. Como vamos conhecer? Aqui nós temos um calendário todo, um calendário do ano todo. E vamos conhecer, assim, o nome de alguns dias, meses, anos, né? Então, vamos lá. Para 15 dias, olha aqui o tempo. A cada 15 dias, nós chamamos de quinzena. Ah, o meu pai recebe por quinzena. Então, a cada 15 dias, ele recebe o seu dinheiro, né? E a nossa nota bimestral é aquele bimestre. Bimestre, que quer dizer a cada dois meses. E o tri, trimestre? Já está dizendo tri é igual a três meses. Ah, mas vamos conhecer o semestre. Semestre. Semestre está dizendo que são seis meses. Seis meses quer dizer um semestre, né? Ah, mas agora nós vamos falar de ano. A cada dois anos. A cada dois anos. Como é que nós conhecemos de bienio? Bienio é a cada dois anos. E cinco anos? Hum, cinco anos. Cinco anos chamamos de lustro. A cada cinco anos. Você conhecia? Não, mas agora está conhecendo que a cada cinco anos, conhecemos como lustro. Ah, mas agora vem dez anos. A cada dez anos. Nós chamamos de década. A cada dez anos, né? Já conheceu a quinzena? Conheceu o bimestre? Trimestre, semestre, bienio, lustro, década. Muito bem. Agora nós vamos conhecer o próximo exemplo que você vai conhecer todos esses meses. Vamos lá? Então, agora nós vamos relembrar aqueles meses que a gente já estudou, que a gente falou ainda agora deles, né? Agora vamos relembrar. Dessa forma assim, ó. Qual é o primeiro mês? Qual é o segundo, terceiro, quarto? E até chegar no último mês do ano. Aí vocês vão ver quantos são os primeiros. seis meses, depois os mais seis meses. Então, vamos lá? Vamos conhecer o primeiro mês? Vamos relembrar aquele primeiro mês? Qual é o primeiro mês? Janeiro! Vê janeiro! E apareceu janeiro para você, né? E o segundo mês? Aquele mês que começa nossas aulas? Fevereiro! Muito bem! Já tinha falado antes, né? Vamos ver se você sabe. Depois de janeiro, fevereiro, vem o... Março! Muito bem! Está aí o mês de março. Janeiro, fevereiro, março. E o próximo mês é... Abril! Muito bem! Estou no quarto mês. Abril! Vamos para o próximo mês. Como é o próximo mês? Vem mês! Maio! Mês de maio. Maio! Só falta um mês para completar seis. Um semestre. E o próximo mês é... Junho! Então, nós temos aí os três... Os primeiros meses. Seis meses. Um semestre. Agora, vamos relembrar mais seis meses? Depois, nós ficamos aqui no junho. Qual é o próximo mês de junho? Julho! Já estamos em julho. Julho! Qual é o próximo mês de julho? É o... Agosto! Agosto! E vocês estão acertando tudo, hein? Então, vamos lá! Depois de agosto, qual é o próximo mês? Setembro! Setembro! Ah, agora vem o próximo mês. Que mês, né? Próximo mês? Mês das crianças. Então, vamos lá! Qual é o mês? Outubro! Acertou! Outubro! E agora? Depois de outubro, quem é que vem? Novembro! Acertou novembro! Agora vem aquele último mês. Né? Qual é o último mês? É o último mês? Quem é? Dezembro! Tá aí os meses. Seis meses aqui. Seis meses aqui. Completou um ano. Que tem quantos meses? Doze meses. Você acertou tudo. Mas, para você relembrar, para você entender o mês aí, ó. Para a gente estudar um mês bem interessante, vamos para o nosso próximo exemplo. Agora, observe o calendário do mês de junho para responder as questões. Olha, o mês de junho, ah, que mês animado, né? Festa junina e tudo mais. Mas vamos lá! O mês de junho tem, observando o calendário, tem quantos dias? Vinte e nove dias? Trinta dias? Trinta e um dias? Observa lá o calendário. Encontrou? Então, vamos marcar aqui com vocês juntos. E a resposta está no... Trinta dias! Está aqui, ó. Mês de junho, trinta dias... Muito bem! Então, agora vamos para a pergunta B. Presta atenção, ainda de olho no calendário. Quantos domingos tem este mês? Cadê? Quantos domingos? Vamos contar os domingos. Domingo, domingo está aqui. Quantos domingos tem? Marcou? Quatro domingos. Muito bem! Vamos para a nossa próxima pergunta para ver se você entendeu direitinho. Agora, presta atenção. Dia seis de junho. Dia seis. De olho no calendário. Dia seis de junho caiu em que dia da semana? Ah, cadê o seis? Cadê o seis? Marcou o seis? Que dia? Sábado. Sábado. Dia seis de junho está aqui, ó. No sábado. Vem aqui, ó. No sábado. Agora, que vocês marcaram o mês de junho, que vocês entenderam quais são os meses, quantos meses tem um ano, as horas, né? Agora, vamos para o exercitando. Então, observe o calendário abaixo e responda. De olho no calendário, hein, gente? De qual mês é o calendário? De qual ano é o calendário? De olho no ano, no mês, para vocês responderem direitinho aí. Quantos dias tem esse mês? O dia 31 do mês cai em que dia da semana? Muito bem, vamos para a próxima pergunta. Marque nos relógios abaixo as horas indicadas. O ponteiro menor representa as horas e o ponteiro maior os minutos. Então, observe os relógios que vão aí aparecer para você. Aí, ó. Está dizendo que o ponteiro menor é as horas e o ponteiro maior os minutos. Então, observe as horas que está marcando. Acima de cada relógio tem as horas marcando que você vai marcar os ponteirinhos aí direitinho. Então, vamos para a nossa próxima pergunta, que é para você responder direitinho aí. Três, Ícaro deveria entrar na escola às sete horas, mas Ícaro chegou 15 minutos atrasado. Ah, Ícaro, que horas Ícaro chegou à escola? Você vai fazer aí, vai responder, e depois a gente volta para ver se está certo ou não. Tchau. 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 Depois que já resolveram todas essas atividades, agora vamos ver quem acertou. Observe o calendário abaixo e responda. Observaram? Olharam o nome do mês, do ano? Então, vamos responder agora aqui. De qual mês é o calendário? Olhou lá? Viu onde? Era o mês do calendário? Qual é o mês? Resposta? Janeiro, parabéns, você acertou, olhou direitinho no calendário. Mas na próxima pergunta, quero ver se você acertou também. De qual ano é o calendário? Ah, no calendário vem várias informações. É o mês, é o ano, é semana, é dia, mas aqui nós estamos pedindo o ano. Qual é o ano? Qual é o ano desse calendário? Primeiro, resposta, apareceu aí. É o ano desse calendário que é do mês de janeiro. Vamos para a próxima pergunta, ver se você também acertou. Quantos dias tem esse mês de janeiro? Contou? Foi lá? Está aqui, é o último dia esse, então esse mês tem 31 dias. Mas, muito bem, parabéns, você acertou. Vamos ver se acerta a próxima pergunta? O dia 31 do mês, que é desse mês de janeiro de janeiro. Cai, em que dia da semana? 31 é o último dia, né? É o 31 que você já encontrou. O dia da semana é... Você acertou também, parabéns, que você acertou. Temos aí mais uma pergunta? Muito bem. Marque nos relógios abaixo as horas indicadas. Quero ver se você acertou. Que o ponteiro menor representa as horas e o ponteiro maior os minutos. Vamos ver se você acertou aí nos quatro relógios que tem aí. Vamos lá? Ó, aí está o relógio. Vamos ver se esse primeiro horário você colocou os ponteiros direitinho nele. Tem o segundo horário. Vamos ver. 11h30, 10h45, 8h, 7h15min. Vamos ver se você acertou o primeiro. Primeiro, isso, 11h30. Aqui ele aparece assim, ó. Mas ele é 11h30, tá? Vamos lá para o nosso segundo. Isso, 10h45, 10h45, certíssimo. 10h45. Vamos para o próximo relógio? 8h, isso mesmo. Você marcou 8h. O ponteiro menor está no 8h e o ponteiro maior no 12h. É exatamente 8h. Vamos para o próximo relógio que marca 7h15min. 7h, ponteiro menor, minutos, ponteiro maior. 7h15min. Então, vamos para a nossa próxima pergunta. Quero ver se você acertou também que o Ícaro deveria entrar na escola às 7h. Olha aí, Ícaro. Ícaro chegou 15 minutos atrasado. Se ele entra às 7h, que horas então chegou à escola? 7h15min. Isso mesmo, você acertou, parabéns. Mas, Ícaro, presta atenção para não chegar atrasado. Então, agora que nós respondemos, que você respondeu, que você acertou, mas ainda ficou uma dúvida, Zé. Ficou? Então, vamos fazer um resumo do conteúdo para você entender melhor. No resumo do conteúdo, nós vamos só tirar uma dúvida. Ah, estava com dúvida ainda? Estava no relógio, no mês, né? Então, mas lá, vamos lá, responder. Nós falamos de quê hoje? Falamos do tempo, falamos das horas, calendário, antes, depois, dia, noite. Falamos dos meses do ano. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. 12 meses, um ano. Falamos de quantidade de horas, de minutos, de segundo, né? Aprendeu? Foi olhar no calendário? Qual o mês do seu aniversário? Lá no calendário tem, tem os dias, tem a semana, tá? Então, aprendeu? Só foi para relembrar, que você já sabia disso, né? Foi para relembrar. Então, pronto, parabéns para você, que soube, que soube responder todas as questões. Então, parabéns. Vamos agora para as considerações finais. Então, quero te agradecer, quero agradecer a tua família que está te acompanhando nesse tempo, ajudando nas atividades. Hoje foi legal, né? Com o calendário ali do lado, fazendo as anotações, fazendo os exercícios com a gente aqui. Mas, eu quero te convidar para a próxima aula. Mas, para você entender melhor esse assunto que foi falado hoje, tem umas dicas aí, ó. Tá? No YouTube, para você ver esses dois vídeos, essa sugestão aí, que é para você entender melhor, para você interagir. Tem aí dois endereços aí, para você depois assistir. Depois dessa aula, você vai assistir, tá? Mas, eu já quero agradecer, tá? Por você estar aí participando. Acordou cedo, participou, tá? Você, sua família junto? Muito obrigada. Mas, eu te convido para a nossa próxima aula, tá? Nossa próxima aula aí. Então, por hoje, que pena que acabou. Até a próxima. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho